Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Dessa vez a gente tá com a nossa Nerd El Cuba aqui de outubro galera, que o tema ainda eu vou mostrar pra vocês Mas não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, comenta aqui se você já comprou, se você quer assinar E já vou largar aqui de primeira, eu sei que muita gente quer mano, mas vai ter cuponzinho de desconto aí pra primeira compra hein, beleza? Beleza? Enfim gente, sem mais enrolação, a gente recebeu a nossa Nerd El Cuba aqui ó, eu tenho que falar, já fiz aqui pra facilitar Já abri ali, mas enfim, nossa Nerd El Cuba chegou! Enfim, meio rápido, antes que alguém me pergunte, ah pra quanto tempo demorou? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, chegou rápido, chegou, deixa eu pensar aqui ó, acho que uns 12 dias, menos de 12 dias Eu acho que chegou, enfim, vou mostrar aqui pra vocês ó, basicamente, lembrando que eu vou falar um pouco mais Eu vou mostrar, gente, eu vou mostrar pra vocês de primeira mão, porque eu ainda não vi mano, mas enfim, deixa muito like Essa é a minha Nerd El Cuba, olha que coisa linda, o seu mundo se encaixa no nosso, os redes sociáveis ali ó, bonitamente A Nerd El Cuba, e gente, todo mês tem um tema, lembrando que tem planos mensais, semestrais, trimestrais e anuais mano Então quanto mais, tipo, se pra assinar anual vai sair, se eu não me engano, é R$99,90 mais o frete Tá muito barato né, porque você compra, você paga R$99 mais o frete, ganha, eu acho que de 4 a 6 itens que valem mais de R$150 Então, tá legal, ah, e uma camiseta exclusiva, obviamente Enfim, tem outros tipos de assinatura e a gente vai tá falando depois e mostrando o site Gente, mas olha isso mano, galerinha, e chegou a cair aqui ó, meu Deus Gente, o tema, vamos tentar adivinhar o tema junto, olha que coisa legal Ah, o Mighty é o que? É do Boku no Hero, o animizinho né, o Mighty Hero Academia E ele é o que? Justiça mano, ele é o símbolo da justiça Inclusive, veio uma revista spoiler do The Flash aqui, não, na moral, na moral gente Revista spoiler desse mês do The Flash, o que esperar do filme Caraca mano, que coisa linda O que mais? O que mais que veio na caixa aqui ó, vocês tão vendo mano, vocês tão vendo comigo ó O que que veio na caixa? Veio um busto do Capitão América, vamos pegar aqui ó Vou pegar esse copo aqui ó, um copo de café do Demolidor Mano, um copo de café mesmo, ele sai aqui ó Pera aí, calmamente, ele sai aqui ó, pra vocês verem Copinho de café Demais, vou tomar muito cafezinho aqui ó Lindo, lindo mano, gostei hein Ainda, como eu falei pra vocês, veio um busto do Capitão American American Cap Lindo demais ó, Capitão América Ah Rafa, como é que é esse busto? Vamos abrir aqui e vou mostrar pra vocês mano Ele é um tom meio que envelhecido Olha que legal mano ó Que legal mano, olha ó Busto do Capitão América Cheio de detalhe galera Cheio de detalhe o escudinho dele ali ó Aqui embaixo diz Marvel, Capitão América Legal pra botar na decoração ó Já temos coisa pra decorar mano Mas eu acho que eu vou deixar ele dentro da caixa aqui ó Dentro da caixa é legal ó, Capitão América Coleção legado Você tá maluco, é uma coleção né mano Vamos deixar ele aqui, ah e atrás também ó Diz ali ó, nerd é o cubo Serviço, blá 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 Bonitamente Que mais gente, que mais que vem? Veio uma meia do The Flash Galerinha Na academia nós vai tá como ó Vai tá voando com a meia do The Flash mano Te mete E ainda pra encerrar Galerinha, vem uma camisa do Cavaleiro do Zodíaco Que eu vou tá abrindo agora pelo amor de God Pera aí Pera aí mano, eu tenho que abrir essa camisa aqui Cavaleiro do Zodíaco Caraca mano É armadura de Sagitário Que linda velho Mano do céu Pra gravar os videozinhos aqui ó Maravilhinda Gostei E ainda gente, a gente sabe que isso aqui Ele vira uma decoração Você pode montar o cubo E ele vai ficar um cubo ali Você pode botar no cenário Atrás Fica mó legal Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui em vídeo Dizem que ele é auto-explicativo né Você pega aqui Desmonta ali Faz aqui Vamos ver, vamos ver se eu consigo mano Vamos ver se eu não sou tão burro assim Ao ponto de não conseguir montar a caixa Pera aí Isso aqui vem aqui E faz aqui Encaixa ali E vem aqui pra dentro Mano Auto-explicativo gente Auto-explicativo Primeira vez que eu montar Me desculpa aí E daí a gente vem pra cá Caraca, é muito fácil mesmo mano Falou o cara que não consigo montar né Mas enfim Ainda não foi Calma aí Não criamos cânico Não criamos cânico galera Como viria o nosso querido Chave de Loto A gente vem aqui Pera aí A gente bota essa parte pra dentro Tudo certo E a gente vem aqui Engata essa parte aqui Pera aí Faz aqui Eu acho que eu montei mano Acredito eu Que fiz errado Pera aí Pera aí mano Pera aí que um dia eu acerto aqui Esse aqui tem que vir Aqui Daí eu chego aqui E tudo Daquilo E venho pra cá Encaixo aqui E montamos gente Galera Eu montei o meu All Might Que vai ficar De decoração aqui ó Do meu lado Mas enfim gente É realmente fácil mano De montar E dá pra deixar no cenário Então Mó legal Vou deixar ali o All Might Com esse sorrisão aqui ó Tá maluco A gente era bonzinho Olha aqui ó Nóis Enfim Fica direitinho ó Ó Eu só dobrei mano Eu nunca tinha montado Gostei Gostei Vou mostrar um pouquinho Do site Então cortou Galera Já estamos aqui no site Da Nerd ao Cubo Agora que eu mostrei isso Fiz um unboxing pra vocês Mostrei a minha camiseta Do Cavaleiro do Zodíaco Lindamente Eu tenho que largar O cuponzinho pra vocês né Aproveitar aí Primeira compra Rafa Nunes Dá 15 reais de desconto Pra vocês Então aproveita Mano Vou até tomar um cafezinho É que eu sou cafezeiro mano Copo do Demolidor Demolidor Justiça The Flash Justiça Cavaleiro do Zodíaco Justiça All Might Um All Might É o símbolo da justiça né mano Mano Você tá maluco A edição agora de outubro Tá sinistra Mas enfim ó Escolha seu cubo Uma caixa surpresa E recheada Com uma coleção de produtos geek Cuidarosamente selecionados E entregue na porta da sua casa Realmente foi na porta da minha casa né O que são cubos Uma caixa surpresa E recheada com nanã Beleza O que você vai receber Camisas Quadrinhos Livros Colecionáveis Itens de decoração Acessórios E muito mais Gente cadê meu Capitão América Falando isso ó Aqui ó meu Capitão América Cê tá maluco mano Vamos deixar o Michael aqui ó Do nosso ladinho Que isso né Enfim a gente recebe Muita muita coisa mano Nossos cubos Eles tem ó A Nerd é o cubo Que é essa que eu recebi Tem camisa Mano Só serviço de assinatura A partir de R$39,90 por mês Vista seu estilo Com uma camisa nerd Todos os meios Mano Quer só receber camisa A partir de R$30 e poucos Aqui ó Ah eu quero uma Nerd é o cubo Vamos ver a Nerd é o cubo Que é o nosso foco principal Beleza Eu quero gente Eu quero mano Eu quero Eu queria receber do Star Wars Gente eu amo Star Wars Cês não tem noção Pelo amor de Deus Me encaminhe Uma de Star Wars Mas enfim ó Ah o plano De camisa né Esse aqui é o plano de camisa Anual Ou melhor Camisetas ao cubo ó Tipo de camisa normal Babyluck Normal Eu quero anual R$39 mais frete Tamanho da camisa Enfim mano Isso tudo aqui ó Você tá maluco ó Você pode assinar o kit de camisa Mas vamos ver o Nerd ao cubo Que é o nosso foco no momento né Pra explicar pra vocês Tem aqui ó Você pode tá aparecendo aqui no site Depoimento O legal Marcos Vinicius de Souza Com Com o Samurai X ali Mano O cara com a coleção de caixa Esse aqui é brabo Marcos Machado Que doideira hein Marcos Vamos lá Papai Ai minha internet também não colabora aqui Os vídeos da galera que Que gravou Enfim Esse é o nosso plano Como eu falei pra vocês ó Mensal Trimestral Semestral E anual Gente Mensal É R$119 mais o frete R$109 Quanto mais meses você assinar Mais barato fica né Eu falei pra vocês R$99 por mês É GG Easy ó Dá pra escolher o tamanho da normal E o tamanho da camisa G né G de gostoso Você tá maluco Enfim A gente aqui ó O que é nerd ao cubo E GG mano Compra ali E é isso que você vai pagar Aí todo mês Na sua Porta da sua casa Você vai receber Essa delícia E daí tem um Por exemplo Esse novo aqui ó É o Star Wars ao cubo A partir de R$139 por bimestre Expando sua coleção de produtos Star Wars Com o seu cubo oficial Ou seja Tem Mano Você tá lá ó Star Wars Camisas ao cubo E nerd ao cubo O negócio é exclusivo E vai sair também Pelo que eu vi No Instagram deles Não esquece de seguir eles Nas redes sociais Nerd ao cubo Aí tá na descrição Que vai sair uma Se eu não me engano Do Senhor dos Anéis Mano Senhor dos Anéis Ring of Powers Não É só Senhor dos Anéis Mas enfim Muito legal Achei Galera Isso aqui é sensacional Então voltando aqui Pra encerrar Não esquece Cupom Rafa Nunes Dá R$15 Na primeira compra E na moral É muito legal Gente Espero estar pegando Todo mês Uma caixa diferente Pra mostrar pra vocês Pra gente abrir Porque realmente São muitas coisas Não olha isso Pega uma camisa Toda nerd ao cubo Vem uma camisa Vem essa cuba aqui Que vira um bichinho De decoração Veio uma meia Olha aqui E veio uma revista E o meu copo Peraí pra tomar Um cafézinho Aqui ó Enquanto eu leio A minha nerd Deu cubo Né mano Minha nerd Deve ser spoiler Aqui ó Então vamos contar Veio uma revista Um Veio o copo Dois Veio um busto Três Veio a minha nerd Deplash Pra gente ficar rápido Quatro Uma camisa Cinco Mano E se tu ainda For contar Essa embalagem Que vira um cubo Seis itens Mano Você tá maluco Daí vai de vocês Ah não vou contar Isso aqui Então Veio ó Um busto Pra decoração Top demais Um copinho Mano Só esse copo Aqui já é uns Vinte conto Ainda mais Que é personalizado Então aqui ó Essa meia aqui Vinte conto Também Você tá maluco Essa camisa Não baixa de cinquenta Pila Na moral Então se tu vai somar Tudo aqui É muito menos Do que tu pagou Na assinatura E é bem legal Muito legal Isso Então todo mês Tu tem aquela emoção De pegar um negócio Que tu não sabe que é Gente Muito obrigado Quem chegou até aqui Não esquece Com Rafa Nunes Quinze reais Na primeira compra Deixa o like Valeu Falou E fui